Sejam bem vindos Para não ter que fazer vários vídeos Nós vamos responder aqui rápido Algumas perguntas A primeira é sobre aquele abono de dois mil reais Esse abono de dois mil reais É uma ideia legislativa Que foi transformada em uma sugestão legislativa Ainda não é nenhum projeto de lei E está parado na CDH Comissão de Direitos Humanos E Legislação Participativa do Senado Onde o seu presidente é o senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul Com quase certeza absoluta Este abono não sairá neste ano de dois mil e vinte A segunda pergunta é sobre o relatório da MP 1006 Ainda não há nenhuma notícia sobre este relatório Não foi entregue ainda O deputado capitão Alberto Neto Que é o relator Disse que assim que ficasse pronto Viria a público E diria o que foi feito Quais foram as emendas acatadas E tudo mais que fará parte da MP 1006 Ele até falou que fizéssemos pressão Pedíssemos aos líderes dos partidos Para colocar em pauta Porém para colocar em pauta É necessário que o relatório esteja pronto No momento o capitão Alberto Neto Está bem preocupado com a sua eleição Para prefeito em Manaus Onde ele está em quinto lugar E tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro Mesmo o deputado capitão Alberto Neto Sendo vice-líder do governo na Câmara dos Deputados Não o está apoiando Está apoiando um coronel Que também concorre à Prefeitura de Manaus Estamos aguardando o que o deputado capitão Alberto Neto Vai colocar neste relatório Até agora a gente não tem conhecimento Há rumores que o próprio capitão diz Que não seria possível 14º salário para todos os aposentados e pensionistas Iria discutir uma fórmula De pagar para os que recebem salários menores Mas isso ele falou bem superficialmente De lá para cá ele não deu mais nenhuma entrevista E nós estamos aguardando Então é esperar um pouco para ver como este relatório vai sair A terceira pergunta que nos fazem Terceira e última é sobre o recesso parlamentar Já está quase tudo decidido para os parlamentares Saírem novamente em recesso a partir do dia 23 de dezembro E só voltar no dia 2 de fevereiro Vejam que há poucos dias eles voltaram Voltaram no dia 4 de novembro Eles tiveram de 6 de outubro a 4 de novembro Voltaram e já vão sair novamente quinta-feira Eu acho que amanhã por conta das eleições Cidades que houver o segundo turno dia 29 de novembro E deverão sair novamente dia 23 de dezembro Isso faz com que todos esses projetos fiquem parados Então aí está pessoal É um vídeo bem rápido para atender aos amigos E não temos que fazer vários vídeos Hoje é terça-feira dia 10 de novembro de 2020 Muito obrigado a todos